Hoje eu vim no Creas Leste e que o Sebastião Melo não gosta da população que mais necessita do auxílio da prefeitura, a gente já sabe, inclusive ele não queria nem sancionar a lei do passe livre para o dia das eleições, mas aqui a situação é gravíssima, já faz mais de cinco meses que esse Creas trabalha com meia fase, porque não tem acesso à iluminação pela falta de um poste e de uma negociação da prefeitura em relação à CE, as servidoras aqui não conseguem ligar nem o micro-ondas, nem a geladeira, muito menos atender a população com qualidade aqui nesse espaço tão importante da nossa cidade, Nós já fizemos pedido de providência e até agora não houve solução, mais uma vez nós vamos requisitar para a prefeitura que resolva essa situação, melhore a condição desse prédio que lida com mulheres vítimas de violência, com crianças vítimas de abuso e justamente o abuso sexual que nós estamos debatendo tanto nesse processo eleitoral, Sebastião Melo, resolva essa situação porque nós estaremos de olho, resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Obrigado.